Oi galera, a melhor prova da Jintana agora, agora é o cabo de guerra, a equipe azul e a equipe verde, cabo de guerra agora. O cabo de guerra agora. Vai Leandro, senta aí Leandro, ó, pra poder a gente filmar direitinho aqui. Não, 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 foi perdendo. É, já marcou sem paixadinha não. Tô amizando a galerinha da equipe verde aí. Tô bom, João. Agora vai, agora vai. Tô bom, João. Tô bom, João. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Reage o Verde, reage. Bora, bora, ainda dá. Bora o Verde, bora o Verde. Desistiu. Aí o Cabo de Guerra aí na vincana dos próximos três tantos, a equipe azul vencendo a equipe verde ali na prova aí do Cabo de Guerra.